Por dia, do MED ultimamente Fique no aguardo Tá vivo o meu mando aqui Vivo o meu mando aqui Tá saindo mais um vídeo no meu canal Falei, enfia essa merda no meu canal Que homem, mas é penusto Tá igual o céu Igual, igual, igual Estourou o baduco, estourou o anel E agora tá mal educado, cara Pô, cara, tanto dia mandando Ah, tem mais um vídeo lá no meu canal Parece que é teu amigo Ele quer engajamento, ele quer curtir Ele quer visualizações Foi, pulou Ai ai ai, acho que vai conseguir chegar lá Vamos de lado, vou de lado, volta de lado De lado vai Eita, tô tomando tiro Vou de lado, burro Eu consigo olhar a câmera assim do lado Aí eu consigo virar Consegue, consegue Tem um puta ali em mim aqui Bota ele de lado e daí tu olha a câmera normal Vai ajustando teu ângulo e voa né, cara Manobrando 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 exército Então cai no lá também Eu vou marcar ele Desceu Desceu Eu vou pegar o... Rezinho ou no helicóptero? Vai no rezinho ou no helicóptero? Pega e chega no helicóptero Consigo Olha o Monareta, chegou ali O seu companheiro é amagado como procurado Mantenha ele protegido Cheguei Olha aí, Capota Salta fora Sai fora da boleia Hahahaha 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 Não Hahahaha 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 Vamos tomar um shot do Scorpion ou do Capota? Vou estourar essa helicóptero Você quer ver ele cair do puto? Fala recarrega automático Alguém vai ter desviado aí, Capota Capota, dá dois tiros Calma, calma, calma Dá dois tiros Dois tiros Agora segura o quadrado Segura aqui, não homem Não, 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 não aperta o quadrado, Capota De jeito nenhum Meu Deus, é burro, meu E eu que bati no X aqui, quase derrubei o helicóptero, cara E eu que a porta ia me matar E eu que a porta ia me matar E eu que a porta ia me matar Mas bota E eu que a porta ia me matar Pegue o paraquete A porta ia me matar 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 Olha esse louco Ele não para De azedar, velho Mas dá para chegar lá, irmão Vai acabar antes A porta ia me matar Não tem esse aqui da frente? Não tem um por aqui? Pode ser 29 segundos Parece que não tem ninguém na banda Olha o caminhão chegando lá, claro Pega a caixa e vambora então, não larga Vamos pegar a Goste O problema aí meu tio Não pegou colete nada capota, pega colete lá então capota, pelo menos compra no mercado Compra colete no mercado capota, daí eu te pego É uma lenda capota, coloca colete aí É uma lenda capota Ó Graza Massa, ó Tô tentando, velho Vai pro outro lado, linha reta, ele tá bem na sua linha reta Vou dobrar tudo isso Marca o meio aí, né, irmão A meiuca, por enquanto, ó Meiuca pode sair por aqui, ó Ah, que jeito Vou num prédio Prédio? Tu quer prédio? Vamos ver aqui? Verde Verde mesmo Uhul 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 Trova a caixa Ó, aí, damos um recon Ó, é vermelho, ficou em amarelo Tão cara Tão cara Caralho Eu tô sim com ele Sabe se para de mexer eu consigo acertar eles Não quero que ele pare de mexer então Caralho 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 Vamos na caixa, ou não? Eu tô com 60 tiros só Vamos no helicóptero? Eu não sei, acho que eu vou fazer Eu vou lá também, vou deixar o helicóptero aí Deixa aí comigo, qualquer coisa eu pego um raidinho Passou a nossa aqui Ó, GFD tipo, agora eu peguei o totalmente carregado Munição full Não vou levar o sensor junto, tem sensor, irmão? Vamos voltar lá pro prédio Daí tu pode largar tua munição pra mim, tá ligado? Pra nós, cara? Eu não tinha nada lá na outra Pra zerar Aqui no prédio é capaz de ter Tá tudo luteado Aham, tem caixa Tem caixa? Tem, tem caixa Ó o Vantinal ali Tô sem coleta na verdade Se ninguém tiver coleta Capota tem, ele comprou uma caixa agora a pouco Gastei tudo Vejo ela Biolito Posso tirar um helicóptero Vou zelar um helicóptero Pra ter uma munição, cara Kanara Aproximando Se os caras desceram Se você pegar o helicóptero, pode deixar que eles pegam que eu botei uma mina ali Vai explodir tudo no helicóptero Ah não, tem um trofe Bom, cheio de mina no prédio já tá Tem mina nos dois corredores e nas duas portas E esse trofezinho é bom que se largarem uma bomba aqui O trofe do helicóptero protege a nossa Tem dois do capó do lago no chão também Boa Munição Olha a mão vai dar uma munição pra nós Eu não, se vire Ah, eu tenho Pega aqui capota Tu tá de sniper, tongo Pega munição ali capota Ponto marcado Qual arma tu tá capota? Qual arma tu tá capota? Munição de alto clipe aqui Fala homenzinho Falei de sniper Mas levou uma hora pra falar Fuzil tu não tem Não é que o O meu fone aqui Sei lá, as vezes funciona Ele se desliga quando não tem ruído Para de foge 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 Não, meu, adeus espiar Olha, não estou desculpando Vamos tentar dar uma luteada Ver se achamos um colete ali parece que tem um Marcando blindagem Alemão Pula lá Ali em cima tem munição pelo jeito Munição de médio calibre localizada Vou pular ali capota Trabalhar uns portes pra nós Vou pegar munição Indo por aqui Tá, tá cheio de cartes aqui Vou botar um sniper aqui também pro bonitão Vou botar uma porta aí Eu não Tem sensor alemão? Oi? Tem sensor? Hã? Tu tem sensor? Yes Ah, saber se tu achou O capota achou que escutou alguém bater no porta Ah, tem sensor aqui O sensor não pega ninguém Oi Na casa de vocês mesmo Alguém tem um coletinho sobrando? Achei um agora Vamos fechar os três Tô indo Nossa casa aí do lado Eu vou na sua casa aqui um Marcando ponto de encontro Ah, nada aqui Só um trofe Só um trofe Só um trofezinho Um tranfe Eu tô com um vant quando precisarem Vamos subir lá na cabeça Vamos subir lá na cabeça Vou subir lá na cabeça Vou subir lá pra ficar no helicóptero ou alguma coisa Vai pro meio Beleza Foi Vou pegar essa coisinha aqui pros caras não pegar depois É Ligar chegando Zona segura realocada O tempo tá acabando Vai pra área marcada Vou pegar as minas lá em cima Vou pegar as minas também Tem mais municípios de lyper aqui pro cabecinha Bom, já Vocês vão sair daqui? Não tem que sair Não tem que sair Tem que jogar Não tem que sair De preferência Espera Capota Calma Aqui ó Vou pegar as minas Espera aqui Capota Marcando ponto de encontro Vamos esperar o gasinho Vamos lá pro meio Beija Tô cheio Calma Calma Vamos lá Tô chegando no Twitch Tô pegando minas minas Pegando minas Vem Ó os caras estacionaram tudo Ó os caras estacionaram Dois helicópteros já Dá pra nós irem lá pra cima Destino marcado Ó o Cap... Não precisa Foi helicóptero? Não sei o que o Capota fez aí cara Não é... Eu... Ficou sem coleta agora essa mula cara Olha mano Pega o coleta aqui Capota O que 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 ele fez? Não sei o que que ele fez cara Eu entrei e tava dando pitch Eu saí e explodiu O derrubou esse helicóptero né Pode falar Nem fechei ele Tava sentadinho do lado Vou meter lá pra cima ó Vê carrinho Vou pegar esse carrinho embaixo aqui Eu tô com um trofezinho ó Vai Tomei tem o trânsito Vai Tomei tem o trânsito Quase o ônibus me acelera E o que o Capota torna Olha quem é que é o nosso piloto Tá por cima aí com a porta esquerda cara Ele é burro Agora direita Não vai nem pra cima Agora vai reto Agora vai reto Não vai nem pra cima Não tem que pegar esquerda igual pra subir cara Puxa né Onde que foi? Meu Deus do céu cara É muito burro cara Olha os caras na nossas cotas Vada, 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 vada É uma mariranha É uma mariranha Peguei a caixa de coleta aqui ó Pega aqui, pega aqui Dentro da casinha Cheguei a me engasgar Olha os caras nas cotas de vocês aí gente Vem, vem, vem Vem, vem Verdade Pega os coleta ali Olha os caras pulando Vem, Capota Destino marcado Pularam pra lá? Destino marcado Como é que ele excluiu o carrinho? Vamo pegar esses loucos vindo ou não? Vamo subir Vamo subir né? Eles vieram pro... Vamo subir pro mato aqui ó Se quiser chegar Bora Vamo por trás aqui? Vamo cuidar esse mercado Cê não tem gente Pois é Vamo ter que subir agora Não tem o que fazer E subir aqui não sobe? Vamo por baixo Aonde é? Eu consegui subir aí Aí tomamo ali em cima O sensor não pega ninguém Vamo juntar aí Vamo comprar um guante ligeiro Tô indo aí Ó Peguei tem um coletinho sobrando? Eu tenho cinco Tenho Tenho Pega a mão Pega a mão Pega mais um ou dois aqui ó Não não chega Já tô com dois Tá bom? Pega um Pega um então Pega um Boa Agora eu peguei a XM4 do Capota Exotic A largar o frente? Ainda não Acho que espera aí Vamo indo pra cá? Jackal pro cantinho aqui ó Pega um Tinho no mercado Vire aqui ó Pegar uns cara que vieram com o Vem Capota Vem Capota Vá de olhar lá e vem Capota Está se aproximando Sério que tem gente no mato lá em cima já. Conseguimos subir por ali ou não? Não, tem que ser pra direita ali, ali vai dar. Ou aqui atrás, não vai subir. Ali já tá quase saindo. Vou subir lá em cima. Curegui, Curegui, sapinha. Calma. Vamos guardar o vant ou não? Vamos guardar. Sei lá, é que o sensor não pega ninguém. Mas não vamos conseguir subir tudo, acho que não consegui passar por causa das pedras, cara. Aqui é que é tuxo, aqui é que é tuxo. Aí, aí, vamos nos esconder nas plantas aí. Todo mundo é ghost, né? Todo mundo. Eu acho, né Capato? Nós vamos sair, vamos montar uma Krieg pra ser tongo aí. Ótimas armas aqui. Nossa, ninguém vai ter a mesma ideia que nós. Eu vou pingar um negócio aqui só um pouquinho. Pega ali. Não, ali já não tem. O cara na moita. Podemos subir aqui depois, ó. Acho que sobe ali. Ou podemos continuar aqui. Isso aqui vai longe, cara. Vamos ver ele que vai fechar. Tô olhando pra frente que eu tô sniper aí, Capato. Só não fica olhando muito tempo que eu tô sniper porque os caras enxergam o brilho, tá ligado? Nem olha, eu acho. Ah, estamos top, cara. Do lado eu sei. Tô olhando com a sniper. Tô olhando com a outra. Tô olhando com a outra. Tô olhando com a outra. Tem um momento. Ainda tem 24 inimigos lá fora. Mata todo mundo. Devagar, devagar. Passando o sensor. Devagar, devagar. Passando o sensor. Devagar, devagar. Tá, não atira. Não bota o sniper. Não entrega a nossa posição. Vamos subir ali, Jeff. Aqui ó. Tem um helicóptero. Vamos. Vamos. Porque aqui nós ficamos atrás do barranco, né? Um hum. Tem um decímbolos, cara. Tem um decímbolo. Um helicóptero. Um helicóptero. Oh, lá em cima atrás do barranco. Tem gente, ó. Ah, não elimina o sniper por enquanto. É. Aí tem nego lá, ó. Infantaria armada. Quatro de foco, né? Seguem na zona. Se acertar, o sniper é boa. Mas tem que acertar. O cara tem que tá paradinho. E tem que ser pra matar. Ó, atira se tu não tiver certeza. Eu vi três. Não atira então. Então não atira. Deixa os cara lá. Opa, merda. Nossa, tem que pegar um cover saindo daqui aí. O gás tá vindo. Devagar. Sem correr, Capota. Sem correr, Capota. Tem uma árvore ali. Aqui é uma abaixadinha. Aqui é bom. Nós ficamos escondidos dos caras lá. Eles não vão ver nós aqui embaixo, ó. Não. Devagar, levamos. Aqui nessa árvore, né? Nós já estamos no centro, cara. Aqui nessa abaixada. O cara é do marmoso. O cara vai online. O cara vai ter... Boa. Agora os magramos vão ter que descer. Também tem uma Casinha ali, hein? Não, deixa. Deixa aqui ali, já deve ter gente ali. ه... A Casinha lá. え... vamos seguindo os gás, vem de boa. Cuido para os caras não ver vocês lá em cima. Olha lá, a casinha já tem estouro, olha. 59 metros, estamos do lado, eu sei. Ah, um Vant avançado agora, hein? Está chegando. Lançando compulsão. A gente tem que ir para a zona segura. Fui atingido, fui atingido. Estou indo até a caixa ali. Ficar atrás dessas árvores aqui. Devagar, devagar, não precisa correr. O lugar está bem devagar. Vamos ficar nessas árvores aqui. Nossa, que lugarzinho aqui. O sensor está gringuei. Tem gente em cima da casa ali. Tem tudo nos bombeiros. Está para nós, fechou para nós. Vamos ficar aqui em cima. Olha, tem nego na nossa frente agora. Aqui tem gente, olha. Ponto marcado, vamos. Vant inimigo acima. Vamos largar o Vant. Vamos. Boa, vai, vai, vai. Vant chegando. Vant andando na hora. Larga, larga. Larguei já? Os caras estão gostos. Vai, cara. Tem três ali na casa. Mas estou do teu lado, não vai mais. Vem aqui onde é que eu estou. A gente tem que ir para a zona segura. Tu não está safe com a porta. Aviso, Vant sem combustível. O cara morreu, estava aqui. Alguém pega essa máscara de trás. Ah, pegar aquela máscara ali. Estou bem, tem cara aqui. Tem cara aqui. Não vejo o cara, hein. Estou escondido até em uma árvore aqui. Ali, os agressos estão passando. Vem o cara. Ah, é o Jeff. Olha a coleta, Jeff. Estou botando. É que ele vai se animar, cuida. Ele animou. Ele animou. Ah, dá para a porta. Eu boto essa máscara. Me fodeu, cara. Capota. Ih, Capota. Só o contra-3. Tu contra-3, Capota. Recarrega essa merda aí. Bota a mina, Claymore, tudo que é lugar aí. Calma que o gás vai andar. Deixa os caras correr. Ó, tem nego no gás. Estou no piscina, Capota. Estou direito. Aí, ó. Estou à frente, aí tem nego. Vai ter que andar, Capota. Aí, ó. Vai, 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 vai. Só tem mais de serviço. Recarrega. Mata ele, Capota. Vai, vai, vai. Recarrega, recarrega essa bosta. Vai, mata, vai. A esquerda. A esquerda tem um cara. Tem um cara na esquerda. Mata, mata, mata. Mata, Capota. Vai, dá. Tem mais um cara. Ah! Olha, olha quantos tiros que eu dei. Boa, Capotinha. Porra! Jogou pra caralho, porra! Olha quantos tiros que eu dei. Eu dei um tiro e ninguém. É por isso que não dá pra jogar de sniper, Capota. Tem que botar uma segunda mais leve. Daí tu troca e mete fogo nos caras, tá ligado? Mas eu tava com essa mais simples. Essa era mais leve. Não, mas tem que trocar tua sniper pra uma outra. E agora vamos sair fora pra trocar essa arma podre aí. Boa, gurizada! Eu falei que é um por dia. Olha, a mão já saiu, esse cavalo. Essa aqui é a que mata todo mundo, cara. Não, vou trocar. Não, tem que pegar uma segunda arma melhor. Essa aí é ruim pra caralho. Tá, Capota, vamos lá fazer uma arma pra ti. Não, meu. Minha arma é boa, cara. Para, homem. Não teima comigo, velho. Vem cá, vamos lá. Vai lá, digitar armamento. Não, não. Não, meu. Vou ficar com essa. O Capota vai ficar com a XM4. Que merda. Capota, o Paulinho tá aí? Chamei já. Eu acabei de matar todo mundo com essa. Não, não. Deu muita sorte que o cara tava reanimando o outro no chão lá e ficou no gás. Bota burro. Ficou lá no chão. E aí o cara se cagou pra ti, o finaleiro ali. Foi muito bem na final. Muito bom.